Não use esses perfumes do Boticário. Eita que eu tenho que te contar tudo, bora comigo? Olá meninos e meninas deste canal, tudo bem com vocês? Eu sou Angel, estou ótima, sempre muito cheirosa, cheia de energias boas pra mandar pra você e um inscrito, um inscrito do coração. Portanto, se você tá chegando e ele não é inscrito, não é inscrita, bora se inscrever no nosso canal Perfumado. Aqui não tem nada a ver, aqui é tudo nosso, aqui é tudo junto e misturado. Não use esses perfumes do Boticário, vou te falar todos eles, a minha seleção aqui. Me conta quais perfumes do Boticário você não usa, eita que eu quero saber tudo. Olha, eu sempre deixo pra vocês o link de todos eles na descrição do vídeo, caso você queira adquirir algum deles, caso vá aí suprir suas necessidades diárias, vá se encaixar na sua rotina perfumada, se joga. Esses perfumes aqui, gente, são incríveis, dependendo de quando você vai usá-los. Mas, em dias quentes, estamos em primavera, verão, verãozão, com cara de verãozão. Então, não use, eu não recomendo você usar o nosso Florata My Blue, por exemplo. Já tá cheirou, já tá cheirou? Deixa o cheirinho do dia que eu quero saber, tá? Hidratante que você passou, aquele cheirinho maravilhoso, quero saber tudo. O Florata My Blue, ele tem o couro branco, ele tem notas amadeiradas, e ele tem íris bem proeminente. Um perfume que dá muito ruim você usar em dias quentes, muito ruim. Então, tome cuidado, porque você pode ter percepções erradas quando você usa um perfume em temperatura que não é adequada pra ele, E quando também você dá muitas borrifadas, dependendo da estrutura do perfume, dá ruim, pode te dar cansaço olfativo, aquela dor de cabeça, aquela náusea. Tem vários aqui, gente, inclusive os dois últimos são aqueles que eu não recomendo mesmo pra você usar. Então, tome cuidado. Tem um super doce aqui também, que tem que tomar muito cuidado com ele, Porque do mesmo jeito, gente, os perfumes deixam a gente pra cima, deixam a gente bem, com a autoestima elevada. Eles podem arruinar aí um dia, uma noite especial. Já aconteceu com você de estar super empolgada com uma noite incrível, com uma jantar especial. Você passa um perfume e você, de repente, começa a sentir aquela coisa estranha, aquela náusea, aquela dor de cabeça, aquele enjoo. Comigo já várias vezes. Esses perfumes aqui acontecem bastante, tá? Se você usar de forma inadequada. E o Florata My Blue não é diferente. A íris dele é muito proeminente. Ele fica exalando aquele pó, exalando super, sabe? Aquele pó mesmo, assim, mais seco, por causa das madeiras e do couro branco que ele tem. Então, ele é seco. Eu sinto um cedro também seco. Então, ele não traz um conforto pra gente. E com dias quentes, isso aí fica ainda mais insuportável. Então, precisamos ver a proposta do perfume, o que ele traz pra gente. Aqui nós temos o que? Um perfume super doce agora. Doce, doce, doce. Que ele pode se tornar enjoativo. Entenda o que eu tô falando. Não tô falando que ele é enjoativo. Ele pode se tornar enjoativo e dar muita dor de cabeça. Como eu já vi muita gente falando comigo. Nossa, esse perfume dá uma dor de cabeça tremenda. Toda a minha seleção aqui é o Boticário. Esse perfume dá uma dor de cabeça tremenda, porque ele é muito doce. Ele me deixa enjoada. Me deixa com náusea. E eu já tive muita náusea também com perfume doce. Então, depende muito da sensibilidade que você tem. Tem pessoas que vão passar um perfume doce com sol quente e vão achar tranquilo. Outras vão passar um que nem é tão doce e já vão dar dor de cabeça. Já vão dar náusea. Essa coisa toda. Então, a gente precisa saber até onde a gente pode ir. O limite que a gente tem ali. Quando você for conhecer um perfume, dê sempre poucas borrifadas dele, até que você entenda a proposta dele. Como ele fica na sua pele. A química que dá, né? Se dá legal, se não dá legal. Então, assim, pra você poder usar e abusar. Então, entenda primeiro a fragrância. Esse daqui tem cereja, caramelo, tiramisu, calda, tuberosa. É um perfumão muito chegar, chegando. Que é o nosso Egeo Cherry Blast. Um banho de cereja. Uma explosão de cereja. Tem cauda. Tem muita cereja. Cereja. Sabe aquela cereja impregnante mesmo? De docinha. Perfume que com poucas borrifadas você vai ficar cheirosa por horas. Sabe aquele perfume que deixa super cheirosa por horas? Tem aí ótima projeção. Tem ótima fixação. Então, deixa super rastro. Deixa super rastro. Mas você precisa saber usar esse perfume. Porque senão pode dar muito ruim. Não tô falando aqui, gente. Espero que vocês entendam a proposta. Não tô falando mal das fragrâncias. Tô falando que quando você usa de forma que não é adequada pra elas. Tanto em temperatura, quanto também em borrifadas. Quantidade de borrifadas. Pode dar ruim as fragrâncias, tá? É um perfumão pra você chegar, chegando. Pra você formiga. Olha, ele vai cair como uma lua. Você vai amar esse perfume. Mas aí, se você não tem tanto costume com fragrâncias doces. Sempre vá com calma nas fragrâncias. Agora nós temos aqui um floralzão. Que também, gente. Já me deu dor de cabeça há muito tempo atrás. Mas sim, já me deu dor de cabeça. Por quê? Exagerei nas borrifadas. Sabe quando você passa muitas e muitas e muitas? Sem necessidade. Por quê? É um perfume que acontece super. Tá? E se você dá muito esborrifado, você tá jogando sua dinheiro fora. Porque não tem necessidade. Tem perfumes que são cítricos. Perfumes que são fresquinhos. Que são de uso abundante. Isso quer dizer o quê? Que você pode exagerar nas borrifadas. Que eles não vão te dar nada. Mesmo se tiver aquele sol de racha coco. Você não vai ter dor de cabeça. Não vai ter dalsa. Não vai ter nada. Por quê? São frescores. São cítricos. Aromáticos. Essa coisa toda, né? Tem um hortelã. Tem um limãozinho. Beleza. Pode usar e abusar. Mas se for, por exemplo, aqui que tem um floralzão muito intenso. Aí você precisa tomar cuidado com as borrifadas. E também com aquele sol de racha coco. Não dá certo. Sem falar que é uma concentração ou de parfum. Então, o que quer dizer? É um perfume que é bem concentrado. Então, pouquinhas borrifadas. Ele já exala super. E perfume que exala muito. A gente também tem que tomar cuidado. Nosso Lili Lumiere perfumão, né? Você conhece? É de quatro borrifadas e fica cheirosa por 24 horas. Então, ele tem uma estrutura super legal. Ele fixa muito. Se você gosta de performance, ele entrega ótima performance. Mas tem que tomar cuidado aí. Por quê? Ele aparece muito. Ele enxerga chegando. Ele enxerga com tudo. Então, é um perfume pra você usar com sol de meio dia. Sol de racha coco. Porque pode dar ruim, né? Pode dar muito ruim. E já aconteceu comigo, tá? Daquele cansaço alfativo. Ele fica exalando. Ele fica exalando. E o sol quente. Pensa, gente. Não dá nada certo, tá? Não combina Lili Lumiere com altas temperaturas. Ele traz flor de laranjeira, âmbar, pralinê, patchouli. Além do lírio aqui, que não é fácil. Não é qualquer pessoa que se dá bem com esse floral, tá? Do lírio aí, com maior intensidade. Então, é perfumão. Que eu gosto muito de usar nas noites, nas tardes. Noites especiais. Ele fica perfeito. Mas com sol quente, não recomendo ninguém a usá-lo. Esse daqui agora é super fechado. Ele é perfumão, tipo sexy, sedutor, poderoso, super marcante. Também pra noites mais amenas. Porque se a noite estiver super quente, também igual tá acontecendo aqui. Todas as noites super quentes. Ele também não dá certo. Não usa esse perfume. Por quê, gente? A gente fala não usa. Muitas pessoas, ah, eu uso quando eu achar melhor. Sim, você tem o seu afastamento, você usa quando eu achar melhor. Mas a gente tem que tomar cuidado, né? Porque não é toda fragrância que a gente pode usar a hora que a gente quer também. Mesmo a gente gostando do perfume. Por exemplo, todos esses aqui eu gosto muito. Mas em determinado momento, só o My Blue, que não é meu preferido. Mas os outros eu gosto. Mas não são perfumes que eu vou usar a qualquer momento, porque eu gosto. Né? Não é porque eu gosto de usar moletom. Adoro um conjunto de moletom. Acho super gostoso, super aconchegante. Mas eu não vou usar o moletom com sol de rachar pouco no meio dia. Entendeu? Então não é porque eu gosto que eu posso usar quando eu quiser. Né? Tem aí essa diferença. E temos aqui o nosso top aditivo. Perfeito, né? Chama super atenção, super mulherão, super poderoso, super marcante. Pra você ir num encontro especial, é muito legal. Se o ambiente também for climatizado, dá pra você usar. Mas nunca dê muitas borrifadas dele, tá? Porque não é necessário. Ele parece super, ele é super intenso. Então é perfume de poucas borrifadas. Traz o toque de café, traz jasmin manga, frutado vermelho. Nas notas de saída, nas notas de fundo. Então frutado vermelho dele predomina. Acho ele um pouco mais sério, mais fechado. Mas ele tem uma evolução muito gostosa. E ele vai ficando um pouco mais aberto no decorrer da secagem. Mas de início, eu acho ele bem fechado, assim, bem adulto. Sabe aquele perfume bem sério mesmo? Ele é de início, ó. Depois até que ele fica um pouco mais aberto com esse frutado vermelho. Ele fica um pouco mais aí tranquilo de usar. Mas três, quatro borrifadas. Fico satisfeita com ele, porque ele é muito chamativo. Agora esses dois aqui, gente, não são brincadeira. São perfumes que não agradam a maioria. São perfumes que, muito pelo contrário, muita gente não gosta. Eu conheço mais pessoas que não gostam do que pessoas que gostam. Então eu não recomendo de jeito nenhum. Principalmente tal do Blide, gente. Não compre perfume no escuro, tá? Conheça o perfume primeiro. Borrife na pele, por quê? A pessoa... Você vai lá na loja, no boticário, ele te dá aquela fitinha olfativa. A fitinha olfativa não te dá o cheiro que vai ficar na sua pele. Ele te dá o cheiro real da fragrância, sim. Mas quando você passa na pele, ele sofre alterações. Então, que na fitinha não tem isso. Então não é interessante, tá? É na pele que você tem que borrifar pra você ver realmente o cheiro que vai ficar. Crazy Choices é esse danado aqui. Quem conhece sabe. Muita gente fala, ah, perfume boticário não fixa. Gente, não conhece Crazy Choices. Porque é um perfume que fixa na alma. Ele não te abandona. Tem muito patchouli. Patchouli terroso. Patchouli pesado. Patchouli denso. Então a gente tem que tomar cuidado aqui com o patchouli. Que é super também abanilhado. É um perfume doce. E que junta aí com esse patchouli terroso. Só de falar, gente, sinceramente, não te aconselho a usar jamais aí, se tiver o dia quente. Essa nossa primavera é com cara de verão. Não recomendo usar nem à noite. Esse perfume é pra temperatura amena, pra dias frios, pra noites frias. Ele não combina com sol quente. Você tem percepções totalmente erradas dele. Porque quando o dia tá frio, ele fica bem gostoso. Mesmo assim, três, quatro borrifadas no máximo. É aquele estilo que gruda no osso, gruda na alma, gruda até pra outra encarnação. Você volta cheirosa e morrer com ele. Porque ele é danado e pesado e denso e fechado. Ele não é fácil de agradar. Como eu disse pra vocês, conheço mais quantidade de pessoas que não gostam do que pessoas que gostam do Crazy Choice ou Boticário. Agora, esse aqui, ele vai mais pro lado masculino, pelo parâmetro da perfumaria, as notas, né? Do que pro lado feminino. É um perfumão. É um body splash com performance de perfume. Gruda, gente. Se eu falar com vocês que esse body splash gruda, assim, que eu nem sei quando. Porque quando eu vou tomar banho, eu ainda sinto ele. Incrível. Mas eu não recomendo de jeito nenhum. Que é o nosso ginseng e cafeína. Body splash com performance de perfume. Tem muitas especiarias. Esse café dele é bem chamativo. É ousado. É imponente. Cheiro marcante. Que você chega chegando. Chega com tudo. Deixa rastro. Todo mundo vai sentir o seu perfume. É um cheiro exótico. Não é aquele cheiro que a gente conhece. Perfume cheirosinho. Essa coisa toda, não. Muitas pessoas se decepcionam com ele. Porque é um cheiro diferente. Se você gosta de perfumes diferentes de todo mundo. Seu cheiro vai ser único. Um cheiro mais exótico. Também, gente. Três, quatro borrifadas. Fica cheirosa aí. Sabe? Por horas. Então, é esse estilo de perfume, tá? Eu falo até perfume porque a estrutura dele é de perfume. Eu nunca vi um body splash fixar tanto quanto o ginseng e cafeína. Mas é um cheiro aí exótico. Um cheiro diferente. É aquele perfume diferenciado. Que você precisa experimentar. Nunca de blight. Muita gente fala. Nossa, eu comprei. É horrível. Não sei o quê. Gente, nenhum perfume, mesmo porque eu falo, pode ser o perfume melhor do mundo pra mim. Mas de repente pra você não é. Então, cada um tem um gosto olfativo. Não é porque eu não gosto, porque eu vou falar mal. Nada disso. Se eu gosto, eu falo. Se eu não gosto, eu falo. Porque não é bom pra mim. Pode ser maravilhoso pra você. Mas ginseng e cafeína, gente. É mesmo experimentando antes de comprar. Nada de dar blight. Nenhum desses perfumes aqui. Porque eu não indico blight mesmo. Me fala aí qual perfume boticário que você não usa. Que não dá pra usar mesmo. Ainda mais agora com o sol super quente. Me conta tudo. Não se esqueça do like. Se inscreve no nosso canal perfumado que é todo maravilhoso. Beijo.